Olá queridos filhos e filhas, como é bom encontrar com vocês no Evangelho do dia de quarta-feira colocando todas as nossas intenções também nas mãos de São José, o santo de todas as graças toda quarta-feira é dedicada a São José e obrigado a você por ter colocado o seu curtir, o seu like porque você assim está ajudando o Padre Alberto a aumentar o alcance destas nossas mensagens peçamos o Espírito Santo Pai maravilhoso, nós nos colocamos na tua santa presença e pedimos, dai-nos a luz do Espírito Santo para este momento com o Evangelho Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus no capítulo 20, versículos de 1 a 16 Com efeito, diz Jesus O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para a sua vinha Cerca da terceira hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada Disse-lhes ele, ide também vós para a minha vinha e vos darei justo salário Eles foram A sexta hora saiu de novo e igualmente pela hora nona e fez o mesmo E finalmente, pela undécima hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam É porque ninguém nos contratou Disse-lhes ele, então Ide vós também para a minha vinha Ao cair da tarde, o Senhor da vinha disse ao seu feitor Chama os operários e paga-lhes Começando pelos últimos até os primeiros Vieram aqueles da undécima hora E receberam cada qual um denário Chegando, por sua vez os primeiros julgavam que haviam de receber mais Mas só receberam cada qual um denário Ao receberem, murmuravam contra o pai de família dizendo Os últimos só trabalharam uma hora E deste-lhes também como a nós Que suportamos o peso do dia e do calor O Senhor, porém, observou a um deles Meu amigo, não te faço injustiça Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te Eu quero dar a este último tanto quanto a ti Ou não me é permitido fazer dos meus bens O que me abraça? Porventura, vês com maus olhos Que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Muitos serão os chamados Mas poucos os escolhidos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Esta parábola de nosso Senhor Jesus Cristo Causa em algumas pessoas questionamento E outros descobrem quem é Deus O questionamento vem porque se tem a impressão De nós estarmos diante de um patrão injusto Pois paga o mesmo salário de quem trabalhou duro o dia inteiro A quem trabalhou pouco Diante deste questionamento A resposta do patrão na parábola é muito importante Aí em Mateus no capítulo 20, versículo 15 E aqui nós lemos Não me é permitido fazer dos meus bens O que me abraça? Porventura, vês com maus olhos Que eu seja bom? Isso nos faz entender, queridos Que no céu não existe um escritório de contabilidade Aqui na terra o escritório é necessário Aqui na terra nós precisamos deixar A nossa contabilidade em ordem Mas no céu não existe um escritório de contabilidade Onde são anotadas as nossas boas obras Para que no final a gente receba uma recompensa Não merecemos os favores de Deus Não merecemos os favores de Deus Porque somos bons Ou porque nós fizemos isso ou aquilo A mensagem desta parábola é muito simples Deus é misericordioso E quer salvar e levar todos para o céu Isso significa que não existe pecado que não possa ser perdoado Ou pessoa que não possa mudar de vida e ser salva Deus nos recompensará Como ele deseja Ele quer que nós possamos realmente abrir o nosso coração para ele Ele é como este patrão Passando sempre por nós Chamando-nos Chamando-nos Para que nós possamos realmente caminhar com ele Por isso quatro coisas são necessárias Primeiro Aprender a fazer bem o nosso trabalho Aprender que o lugar onde nós estamos Não importa qual seja Nós devemos fazer tudo Não para os homens Mas fazer tudo Para Deus Por isso Dando o melhor de nós Sempre Segundo ponto Estando prontos a dar contas A nossa vida Pela integridade Pelo bom exemplo Pelas palavras Que elevam e nunca diminuem Por isso É necessário Que nós tenhamos esta consciência A consciência De que a qualquer momento Teremos que nos apresentar diante de Deus Isso não deve causar medo Mas isto deve fazer com que a gente diga A minha vida Eu a vivo Em função De Deus Por isso O terceiro ponto É rezar Todos os dias Pela nossa conversão E pela conversão De todos E também O quarto ponto Para que nós não sejamos iguais Aqueles que começaram a reclamar Porque o Senhor estava dando o mesmo salário Para aqueles que trabalharam pouco Não Nós devemos aprender a nos alegrar Com a conversão Das pessoas Nós devemos crer Que quem move Realmente o coração É Deus E por isso Nós não devemos fazer julgamentos Nós não devemos sentir Inveja Nós devemos realmente saber acolher Quando alguém Entra para a igreja Nós devemos ser o suporte Através do nosso exemplo Das nossas palavras Do nosso apoio Nunca sendo a causa Para que as pessoas Se afastem Deus maravilhoso Santifica-nos Para que nós possamos ser Bons trabalhadores Da tua obra Ilumina-nos Para que as nossas obras Não sejam Do pecado Mas para que as nossas obras Sejam As tuas obras É aquilo que nós pedimos E cremos Que estás nos dando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Se esta palavra Falou ao seu coração Então meu querido E minha querida Deixe um comentário E compartilhe Deus te abençoe Deixe um comentário Então meu querido Deus te abençoe E em nome do Pai E te abençoe Deixe um comentário